Mapa da mão, dentro da quiropuntura coreana, a base da mão, base do dedo médio, cabeças, mãozinhas, pezinhos, umbigo, coração, estômago e aqui os órgãos genitais. No meio, agora no meio entre esses dois pontos, no meio entre esses dois pontos e agora no ponto médio, nessa distância. Mocha bustal rápida, 5 a 10 segundos, a base da broca de furadeira, pronto. E agora vou desquentar os pontos. Com a broca aquecida, você vai encostando neste ponto, algumas vezes, aqui, neste. No umbigo, no estômago, no coração e no pulmão. Com a broca quente, vou escritando estes pontos aqui. Faço deste jeito. Cinco a sete vezes. Metidos ... ... ... ... O que é isso?